Valorão, Terra, semanas depois Vamos falar sobre esperança Há um ano eu era má, corrompida, cheia de escuridão Era incrível, eu amava explodir coisas pelo universo Mas, não vendo, aquela não era eu de verdade Eu só estava com raiva porque fomos abandonados Mas o Hakan, ele não tinha raiva alguma Ele só estava fingindo e esperando no momento certo Algo dentro dele sobreviveu à corrupção da Zohar Uma parte do Hakan de verdade Sei bem disso porque ele tirou a escuridão de mim e colocou em si mesmo Ele me salvou E depois salvou o mundo só para mostrar para todo mundo que ele conseguia Aquele idiota Agora, eu tenho que retribuir o favor Acho que isso é amor Ele foi por aqui Hakan Ô, Zoy, o que é isso, Katia? Para das atrasas, hein? Eu nem te reconheço mais Que mentira, eu sempre gostei de hadassas Boa resposta Onde é que você arranjou, hein? Na promoção da lojinha de respostas prontas Toma! Isso, hein? Perdeu a chance de ninguém morrer Deve estar se sentindo a maior ultrária Agora Hakan Não me faça te machucar Peraí, como é que é? Não fazer você me machucar? Eu posso te salvar Assim como você me salvou Nós podemos? Podemos? Por favor Ai Deixa eu te salvar Você não vai ser convencida pelo caravai Bonitão do universo Então, falou Se diverte aí com esses gostos mané Hakan É como eu disse Esperança O amor não é lá essas coisas Mas pelo menos te motiva Já a esperança Bom Ela te desfile Chegamos perto Droga Não posso deixar a escuridão vencer de novo Toda essa vez Não faltando tão pouco Nada vai me derrubar Nem a escuridão Nem a azul A luz e a escuridão Hakan Sou eu E eu nunca vou desistir de você Quem disse que a apresentação não pode ser a gramática? Com certeza Um show à parte